Filhotes, temos outra missão. Tem um cheiro estranho e fedido vindo do parque. Parece que o filtro na estação de tratamento de água quebrou e tá mandando esgoto pro rio. Zuma, precisamos da sua ajuda pra achar as peças do filtro. Rocky, quando tiver todas as peças, seu trabalho vai ser consertar o filtro. A Patrulha Canina tá com tudo! Muito bem, filhotes, temos que nos apressar. Parece que uma nuvem tóxica mal cheirosa tá se espalhando pelo parque. A Patrulha Canina tá com tudo! A Patrulha Canina tá com tudo! A Patrulha Canina tá com tudo! Fantasticão! É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! A Patrulha Canina tá com tudo! A Patrulha Canina tá com tudo! Olha só que nädê-me! marginal que씀 já tá com tudo! Lembra a Patrulha Canina tá com tudo! É uma dataれる de todas as produções. A Patrulha Canina A Patrulha Canina tá com tudo! Continue assim! Você tá indo bem! Espetacular! Vamos lá! Bom trabalho! Bom trabalho!